E aí pessoal, belezinha? Edu Henrique Spartanics Crash aqui para vocês, trazendo mais um super jogo, jogo este, que vai virar uma série aqui no meu canal, que eu acho que vale muito a pena, tá colocando ele aqui no canal, transformando ele numa série, que é o jogo Vanquish, tá ok? Antes de entrar no jogo, gostaria de agradecer a todos os inscritos, as pessoas que vem dando um like, as pessoas que vem me dando uma força aí, meu muito obrigado, e se você por acaso caiu aqui no canal, gostar do conteúdo do canal, já esteja convidado a se inscrever, tá ok? Para dar uma forcinha aí, belezinha? Bom, vamos falar um pouco sobre Vanquish rapidamente, Vanquish é um jogo de ação de tiros jogado na terceira pessoa, produzido pela Platinum Games e publicado pela SEGA para Xbox 360 e Playstation 3, foi lançado em outubro de 2010. O jogo foi criado pela equipe responsável por Resident Evil 4, incluindo o diretor principal, Shinji Mikami. Bom, qual é a história de Vanquish? Vanquish tem um lugar e um futuro próximo onde a população humana da Terra tem crescido tão rapidamente que os países estão lutando pelos escassos recursos restantes. Os Estados Unidos da América tentou aliviar seus problemas de energia com o lançamento de uma estação espacial para abrigar um cilindro de O'Neill, energia solar gerador Driven, para lhes fornecer uma fonte alternativa de energia. Entretanto, o governo da Federação Russa foi derrubado por um golpe de Estado por forças ultranacionalistas que se autodominam a Ordem da Estrela da Rússia. As forças russas capturaram a estação espacial e desviou sua energia solar em uma onda de choque que devastou São Francisco. O principal antagonista, Victor Zaitsev, exige a reedição do governo americano ou ele vai escolher Nova York como seu próximo alvo. A presidente dos Estados Unidos da América, Elizabeth Winters, leva o tenente-coronel Robert Burns, um veterano de guerra condecorado, a colocá-lo no comando de uma força-tarefa recém-comissado chamado Bravo Company. Esta equipe é composta por várias forças especiais, marines, veteranos e os remanescentes das forças de defesa dos Estados Unidos a bordo da estação espacial. Ela dá-lhes também o protagonista do jogo e personagem jogável, Sam Gideon. Sam é uma agência de defesa de projetos de pesquisa avançada, DARPA, pesquisador equipado com um ARS, abreviação de Augment Reaction Suit, uma armadura mecânica de ponta equipado com uma vasta gama de funções, incluindo propulsores a jato ligados a ambos os braços e pernas. Esta missão dá DARPA a oportunidade perfeita para testar as ARS. O presidente e secretário de defesa de Sam dá ordem para resgatar um cientista chamado Dr. Françoise Candide, que estava trabalhando no local onde a estação foi atacada. O médico decidiu tomar o assunto em suas próprias mãos e está tentando desativar a matriz antes que possa ser usado para atacar outra cidade. Esta, basicamente, é o pano de fundo, é a história de Vanquish. Tá ok? Bom, vamos entrar aqui no jogo então, sem mais delongas, gameplay, vamos pôr aqui em new game, hum, vamos cancelar aqui, vamos jogar no normal mesmo, calmei, skip tutorial, yes, vamos pular tutorial, vamos partir direto para o jogo aqui, beleza, sem enrolação e time to rock. Vamos dar uma olhada aqui na intro, rapidão. Vamos lá. Amém. A bagaça vai torrar, hein, galera. Fica vendo que a bagaça vai torrar. Fica vendo que a bagaça vai torrar a bagaça vai torrar a bagaça vai torrar a bagaça vai torrar. Tá ligado que a água tá virando uma sopa. Misericórdia, hein. 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 Vocês cometem esse ato fechoso, nós dizemos firmemente que não vamos negociar com aqueles que desejam nos destruir. A nossa força é desmaiçada, a nossa vontade resolução, nós vamos ser victoriosos. Deus te abençoe todos e Deus te abençoe os Estados Unidos. Esse é o cara, hein? Mano, nós temos 8 horas para parar o New York de se tornar o próximo San Francisco. Muitas vezes, nós vamos parar isso de acontecer. Stamps, não sei se você já percebeu, mas os seus novos amigos não parecem tão profundos de nós. Os operadores DARBA levam os atos diretamente do POTUS e SECDEF. Estes caras só interessam no mercado de território. Sam, lembre-se por que nós estamos aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Por isso, você sabe o que deve ser feito. Nós vamos voltar ao professor. Esse lugar... A hell. E mesmo esse supo, trabalha na sua energia. Ele é muito valioso para matar. Eu sei. Essa é a garota que você está trabalhando? Não está nem despeçado. Você conseguiu um treinamento nessa coisa, certo? Nossos simuladores são muito profissionais. Eles fizeram bastante número para você, certo? Podemos usar você como um sujeito de testes na DARPA. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Esse cara é meio chato, mas ele é legal. Está ligado que a qualidade das cutscenes... O gráfico não está lá. Mil maravilhas, mas... Está na hora. Está na hora. Não está a mil maravilhas. Deixa eu ver aqui os comandos. Faz tempo que eu não jogo isso aqui. Vamos nessa. Esse jogo é muito irado, velho. Ele é bem dinâmico. Flui legal. Caraca, meu. Está voando tudo aqui. Esse papo de colocar a Rússia contra os Estados Unidos e essa coisa já virou típico, né? Na verdade, eu acho que esse negócio da Guerra Fria não acabou até hoje. A Rússia ainda guarda muita coisa. Sem dúvida. Bom, estamos falando da vida real aqui. Esse lance de colocar a Rússia contra os Estados Unidos é... É sempre a mesma, né? Uuuuh... Raspou geral, hein? O que é isso? Isso que eu falo, abrir a porta com estilo. O que é que está acontecendo aqui? Caraca velho, o bagulho está ficando tenso. O que é isso? 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 É hora de fazer o verdadeiro. Seu suit está fazendo no nível nominal, Sam. Nunca tinha uma garota dizer isso antes. E aí 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 A little warmer reception than I was hoping for. Caraca Quer me trollar, velho? Pegando por... Aê Bonito, doce pra caramba Doce, doce, doce Vamos descer aqui Ó, o outro aqui, ó Zé, mané Puta, o cover, tá muito da hora o cover Olha só, que bacana Sam, volta Você está movendo muito longe Não se preocupe Caraca, velho Tirar pela lateral aqui Vou colocar aqui Time Time Ío Tchau 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 Não dá bala Sam, eu estou pegando algum tipo de interferência na escândalos Parece temporário Você acha que eles estão saindo algo? Caraca, caraca, caraca Pega Cobra, pega Cobra Isso vai ser divertido Ae Vamos que vamos Pegar uma munição aqui básica Para ficar no esquema Hum, Shotgun não, não vou trocar não Vamos ajudar aqui o nosso amiguinho aqui Que está passando Aperto Quando você ajuda o camarada aqui Você ganha uma munição básica De recompensa Putz, grila, velho Caralho, esse cubo aqui é muito foda Tá ligado? Parece muito Transformers, meu Olha, igualzinho Transformers Ae, rapaz 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 Burns, eu preciso de um backup. Franklin, Rios, vocês dois escutam Sam. Todos os outros, dê cobre. Vamos que vamos. Dois transportes inimigos chegando pela trás. Precisa intercetar os transportes inimigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. com o robô KNRB-0 Argus russiano que está no centro da área de controle de armazenamento. O bicho vai pegar agora, hein? Diz que não. Diz que não, meu. Putz. E os lentes vão poder abrigar, senão a chuteira deverá ter alguma coisa aqui. Vai, cara! Apenas vá embora, do que se frustra com a defesa. É hora de atingir e fazer que ele se esqueça. Vamos partir aqui então. Não dá moleza. Esse chefe aqui não é fácil Mas Vamos mandar bala aqui Na medida do possível Esse efeito slow motion Tá muito bacana Ai caraca Putz grila Ficado de boa Ficado de boa Vai, vai, vai Vou pegar mais munição aqui Vou super aquecer o sistema Ficado de boa Ficado de boa Caraca velho, caraca Vaza, 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 vaza Vaza, vaza, vaza Iniciou a transformação Meu inimigo está indo para a transformação. Vamos ajudar aqui o nosso camarada. Quebrar o braço dele Você pode ver o núcleo no centro do seu corpo? Sim Esse é o Generator É o núcleo, você ouve isso? Sim, eu ouvi Bravo, todos atirem naquele núcleo Aí, vamos lá Vamos que vamos, aos poucos vamos chegando Sobe Subindo Opa, vamos girar aqui Vamos girar ao contrário Caraca, velho Esse é cara, esse Sam é o cara Esse Sam é o cara Ó Fica 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 Vamos lá. Aí, núcleo exposto. Então, chegou a hora de dar mais uma bala aqui, pra ficar no esquema. Ai, caraca, superaqueceu o sistema. Bem agora não, velho. Vamos que vamos. Aê. Aê, moleque. É isso aí. Haha. Vamos ver. Total de pontos, 1.600. Mission Time, 3.020. Vamos ver. Pessoal, é isso aí. Esse foi o primeiro vídeo aqui do jogo Vanquish. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela demora das cutscenes, mas eu acho que eu acredito que como é um jogo que vai virar uma série, é muito importante estar mostrando as cutscenes, que são as principais, a do começo. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. E muito obrigado, tá ok? Peace out. Fui. Até o próximo episódio. Peace out.